Oi pessoal, nós temos hoje a oportunidade de corrigir uma injustiça histórica ligada aos nossos mares e nunca estivemos tão perto de fazê-lo. Atualmente, apenas 1% da área marinha do nosso país é protegida, então nós defendemos a criação de duas novas unidades de conservação nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, no Nordeste, e no de Trindade e Martim Vaz, no Sudeste. Com isso, o Brasil passa a ter 25% de área marítima protegida. E por que isso é importante? Proteger os oceanos garante a estabilidade para o clima, reduz os efeitos das mudanças climáticas, protege a nossa biodiversidade marinha e garante a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. Então vamos pressionar. Clica no link da Bio e assine, porque é a hora do mar. Clica no link da Bio e assine, porque é o Brasil passa a ter 5% de água e garante a sustentabilidade dos recursos pesqueiros. E aí